O sangue e a água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Chegamos à hora da misericórdia, hoje é o primeiro dia desse mês de junho que nós iniciamos e nesta segunda-feira eu convido você a renovar no seu coração a confiança na divina misericórdia, sabendo que nós temos um Deus que nos ama tanto e que no alto da cruz olhou para o discípulo amado e disse, eis aí a tua mãe, e disse para a mãe, eis aí o teu filho. Nós iniciamos este mês, iniciamos este tempo comum na certeza de uma mãe que cuida de cada um de nós. Só venha São Padua Elisson. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Graças a Deus. Estamos continuando a nossa semana, que essa semana começou maravilhosa, uma semana cheia do Espírito Santo, porque ontem foi solenidade de Pentecostes e com a solenidade de Pentecostes encerramos o tempo pascal e retomamos o tempo comum. Depois você pode até conferir lá no Instagram da Dani, ela fez uma linda postagem falando desse retorno para o tempo comum, mas não é comum porque nós voltamos cheios do Espírito Santo, e hoje de maneira muito especial, daqui a pouquinho será a Santa Missa, e o Papa, se eu não me engano, desde o ano passado, ele instituiu a memória obrigatória de Maria, Mãe da Igreja, exatamente para saber que nesse tempo comum nós voltamos com Maria, ela quer caminhar conosco como uma mãe e que nós possamos fazer como discípulo amado. Nós devemos imitar os discípulos amados e levar Maria para a nossa casa. leve Maria, esteja aí com Nossa Senhora para que ela possa ensinar para você todas as coisas. Dani, queria que você fizesse um favor. Claro. Vamos pegar o nosso pequeno manual. Se você também tem o seu pequeno manual, você vai procurar aí para nós já falarmos a frase que Santa Faustina sempre marcava no início de cada mês. Então nós iniciamos o mês de junho, graças a Deus, e eu quero dar boas notícias, né? O Evangelho é sempre boa nova, então nós devemos anunciar as boas notícias. Então eu quero dizer para vocês que são os nossos sócios evangelizadores, graças a Deus, e nós queremos agradecer muito. Nós alcançamos no mês de maio 98%, graças a Deus, e vocês podem aplaudir aqueles que estão em casa, aplaudam aí. Se esse santuário estivesse cheio, nós poderíamos também aplaudir isso mesmo, porque é gratidão, realmente. Eu estava escutando um neurocientista falar nesses dias que nós devemos ser motivados pela gratidão. A gratidão nos torna pessoas melhores, né? E fazemos até mesmo o nosso diário da gratidão. Chegamos ao final do dia e dizemos ali, escrever quais são os nossos motivos para nós agradecermos. Então hoje, a nossa gratidão é pelos nossos sócios evangelizadores, por aqueles que nos ajudaram também, além dos sócios, no anonimato, aqueles que fizeram a mudança para o débito automático, o cartão de crédito. Enfim, muito obrigado, viu gente? Deus abençoe cada um, como o Padre Jonas gosta de dizer, Deus lhe pague. Isso mesmo, Deus lhe pague. E como nós sempre dissemos aqui no texto também, nós desejamos que você também alcance 100% das graças que você deseja. Que o 100% aconteça na sua vida em evangelização, em conversão, em graça. O nosso Deus lhe pague realmente. A nossa frase, Padre, desse mês, a jaculatória que Santa Faustina escolheu para junho é tudo por Jesus. Está na página 198 do Pequeno Manual, esse da edição atualizada. Mas se você tem em casa o Pequeno Manual na edição, na primeira edição, que é esse azulzinho, muitas pessoas têm ele em casa. Então está na página, peraí que eu acho rapidinho, 121. 121 na primeira edição e na edição atualizada, você tem lá na página 198. Vamos dizer juntos? Tudo por Jesus. Tudo por Jesus. E hoje nós podemos dizer, tudo por Jesus e nada sem Maria. Olha só que bonito, Santa Faustina começa e nós complementamos. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Vamos lá apresentando as nossas intenções. Oh Padre, nós trazemos tantas intenções, hoje é dia que nós rezamos pelas famílias. Então o nosso coração se enche ainda mais para interceder, para rezar. Quais são as suas intenções? Nós apresentamos algumas que chegaram aqui para nós, mas você já pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Em especial eu indico para você o Instagram, arroba TV Canção Nova. E no nosso Facebook, Terço da Misericórdia CN. Você pode entrar e deixar já o seu pedido de oração. Já pode deixar a sua intenção e até mesmo, se você quiser, você pode deixar o seu testemunho no próprio comentário e começar com a palavra testemunho, porque depois a gente procura e encontra lá o seu testemunho. Vamos lá. Oh Padre, tem intenções aí? Tenho, quero também, Dani, acolher aqueles que rezam conosco no Instagram. Isso! Do Pai das Misericórdias, graças a Deus. São muitas pessoas rezando conosco. Então Deus abençoe e desde já sejam bem-vindos. Quero começar pelos nossos aniversariantes. Quero mandar um super abraço para a Ioná. Ela é professora da Faculdade Canção Nova, está fazendo aniversário hoje. Então, parabéns para você, Ioná. Deus te abençoe. Quero rezar em ação de graças pela Sandra. Ela fez uma cirurgia, está se recuperando. Então, Sandra, nós já louvamos e bendizemos a Deus pelo dom da sua vida, que é uma bênção, com certeza, para todos aqueles que têm a oportunidade de conviver com você. Oh Padre, eu vou passando aqui, se eu pego, por favor, a caixinha de mensagens de misericórdia. Enquanto o senhor tira uma mensagem de misericórdia, eu vou apresentando aqueles que chegaram para nós através do Instagram. Nosso abraço hoje, muito carinhoso, vai lá para a Mãe Moaçu. É o Abraão, Padre, que tem o testemunho que ele é autista, não falava até os três anos. E a primeira palavra que ele falou foi paixão. Eu nunca esqueço esse testemunho. Então, meu abraço para a Érica, que é mãe do Abraão. E o Abraão, com certeza, está lá rezando o terço agora. A Dona Maria da Alponte, ela está completando 95 anos no próximo dia 14. Mas nós já celebramos com a senhora no dia de hoje. Quem pede é a filha dela, Maria Inês de Turvo, Santa Catarina. É aniversário também de Patrícia Pimenta. Eu quero apresentar aqui também aniversário de Leonardo José. Ele tem cinco aninhos e é da cidade de São José dos Campos. E quem pediu foi a sua mãe, Alessandra. O João Vitor, filho da Juliana Bragança. Ele é de Cachoeiras de Macacu. Ele gravou um vídeo e falou com a mãe dele. Manda para a Dani, mãe. Dizendo, viva Jesus. Então, o nosso abraço para o João Vitor também. A Cátia Miranda, ela reza pela sua cunhada Laila Pimentel. E nós pedimos pela sua saúde. É aniversário também de Gabriela Bernardes. Ela é neta da Dona Maria, lá em Itaúna, Minas Gerais. Um abraço para ela. Aniversário de Aline, do Instituto Canção Nova. Ela é filha da Rosane, nossa colaboradora. E um abraço muito apertado também. Lá para João Pessoa, para Dona Valmira, para o seu José. Eles são os pais da Flaviane, minha irmã de comunidade. Nossa irmã e padre, que trabalha aqui no santuário. Nós o encontramos todos os dias. Dona Valmira, um abraço apertado para a senhora. Nós colocamos a vida de vocês aqui na Gota da Misericórdia. Tem mais aniversários. Andréia Aparecida Alvarenga. Também Aline Itainá de Carvalho Barbosa Rodrigues. Adimair Pereira Gomes, da Comunidade Canção Nova. Nós celebramos o dom da vida dela. Tá bom então. Para aqueles que estão fazendo aniversário hoje, essa mensagem para você. E o número do diário que foi escrito, eu não sei. Você tem que perguntar a Daniela Miranda, porque essa frase é dela. Está dizendo aqui. Quero agora convidar você a recordar todas as vezes que Deus interveio em sua vida. Dando-lhe a vitória. Recorde das misericórdias do Senhor em sua história. E como hoje nós estávamos falando, nós precisaríamos montar um caderno de gratidão. Então nós realmente devemos agora convidar a cada um de nós a recordar todas as vezes que Deus interveio em sua vida. Dando-lhe a vitória. Em Cristo nós somos mais que vitoriosos. Recorde das misericórdias do Senhor na sua vida, na sua história. Então hoje você pode fazer isso, você que é aniversariante. Recorde-se das vitórias de Deus na sua vida. E chegando no final do ano, você pode cantar o Osana, se Deus quiser. Se Deus quiser. Esse trecho, Padre, é de uma pregação que eu fiz na festa da misericórdia. E ali eu dizia quanto é importante recordarmos as maravilhas que Deus fez na nossa história. E recordar como Deus tem misericórdia de nós. Então para os aniversariantes, nosso abraço. Manda um abraço também para a Catiúcia. Ela é membro da comunidade Canção Nova, no segundo elo. Nosso abraço muito apertado para ela. Padre, vamos para a meditação do diário. Hoje é o número 1466. Quem tem o diário, vamos pegando lá. E eu estou tão feliz, Padre. Porque todos os dias o Guilherme, nosso irmão de comunidade, ele trabalha lá no Davi. E normalmente ele me encaminha dizendo quantas pessoas adquiriram o pequeno manual, quantas adquiriram o diário de Santa Faustina. E eu fico tão feliz, porque cada dia esse número só aumenta. E o bonito, que no Instagram as pessoas marcam a gente, dizendo assim, olha, chegou o meu pedido. Então por isso que a gente faz essa pausa. Para que você que tem o diário, pegue o número 1466. Para você meditar junto. Muitas pessoas gostam de marcar, de deixar selecionado. Para depois continuar rezando, depois da meditação do Padre. E isso é muito importante. A gente fica muito feliz. Enquanto isso, dá tempo também de você convidar mais pessoas para rezar o terço. Hoje é o dia que nós rezamos pelas famílias. Então reúne a sua família. Quem está na mesma cidade, quem não está na mesma cidade. Ligadinhos pela TV Canção Nova Unidos, nem oração. Vamos lá, parágrafo 1466. Está no meio desse parágrafo. E você pode pegar junto para nós meditarmos. A vossa misericórdia, como um fio de ouro, atravessa toda a nossa vida. E mantém o contato do nosso ser com Deus em cada aspecto. Deus não tem necessidade de nada para ser feliz. Portanto, tudo é unicamente obra da sua misericórdia. Os meus sentidos se paralisam pela alegria quando Deus me dá a conhecer mais profundamente esse seu grande atributo. Isto é, a sua insondável misericórdia. Nós até temos conhecido, e como estava dizendo aqui, eu me recordei, que tem um livro chamado Tecendo a Fio de Ouro. Que é para nós escrevermos a nossa história. E a vossa misericórdia, como um fio de ouro, atravessa toda a nossa vida. E realmente é assim. Para nós fazermos um crochê, precisamos ali de uma linha. A nossa história é feita por esse linho de ouro. Ou seja, porque a misericórdia do Senhor nos envolve constantemente. E nós somos filhos do Rei. Era assim que Santa Faustina gostava de dizer, eu sou filha do Rei, por isso eu ando de cabeça erguida. Que você também possa assim escrever sua história com um fio de ouro. E realmente proclamar as maravilhas que a misericórdia do Senhor já concedeu a você viver. E Santa Faustina dizia que Deus não tem necessidade de nada para ser feliz. Mas tudo que Ele nos dá é obra da sua misericórdia. Esse Deus que nos envolve de amor, de bondade. E o seu grande atributo, todos os dias Ele nos dá a graça de conhecer. Ou seja, a sua insondável misericórdia. Então escreva realmente. Escreva a sua vida descendo a fio de ouro. Porque é uma história bonita. Muitas coisas foram difíceis. Mas quantas vitórias. Quantas graças Deus concedeu a você viver. Então hoje é um dia de muita gratidão e de louvor a Deus. Eu quero colocar também, para nós rezarmos o texto. A intenção aqui é da minha prima, que está fazendo o exame, a Marli. E rezo pela Cristina, pedindo a Deus o consolo. A Deus para ela e para a família. Porque tem 15 anos que o seu filho Fabrício Silveira faleceu. E até hoje é difícil. Então eu quero pedir a Deus o consolo e a graça de Deus para vocês. Eu quero me unir também com uma família de Pindamonhangaba. Que são os pais do Dudu. Eles são de Pindamonhangaba. O Dudu está fazendo um tratamento. Eu tinha já deixado o nome dele completo aqui. Se não me engano é Moreira. Mas desde já eu quero rezar por ele. A Priscila Ocana tem sempre me mandado mensagem. Dizendo de como ele está. Ela tem mandado sempre para nós aqui. E ele é um menino pequenininho, padre. E está fazendo um tratamento tão difícil, tão doloroso. Ele tem estado internado já há bastante dias. Então eu clamo mesmo a misericórdia. Eu queria trazer aqui. Acho que as câmeras não vão dar para pegar. Mas depois eu trago a foto dele. Uma fotografia dele internado. Clamando-nos a misericórdia do Senhor na vida dele. Mas apresentamos o Dudu. A família de Pindam sabe quem é. Nós apresentamos aqui. Vamos rezar com confiança, não é? Vamos trazer ao nosso coração essa confiança em Jesus. Hoje é o dia que nós rezamos pelas famílias. Quem é a sua família? Santa Faustina tinha um grande apreço pela sua família. Ela foi a terceira filha de dez filhos. O seu pai era o seu Stanislaw Kowalski. A sua mãe era Mariana. E você? Quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? Vamos nesta hora apresentar a nossa família. Reze agora pelos seus, pelos seus familiares, pelos seus filhos. Reze agora pela sua avó, seu avô. Por todos os seus familiares, tios, primos. Eu rezo por toda a minha família, todos os meus familiares. E eu coloco aqui cada um na gota da misericórdia. E você, quem você quer rezar agora? Quem é a sua família? Vamos rezar juntos, não é, padre? Vamos lá. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Que agora, nessa bênção, as nossas famílias sejam alcançadas. As fotografias que você apresenta, também os objetos de devoção e piedade, principalmente a água, para que se torne sacramental da graça e da bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Paulo II e de Santa Faustina, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Eu trago aqui o testemunho da Marisa Brum Bicalho Barreto, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela escreveu dizendo assim, Agradeço as orações, pois estava com uma situação financeira muito difícil. Estava até com ordem de despejo. Toda a família estava em depressão. Então, mesmo com todas as dificuldades, resolvemos fazer uma doação de 50 reais para a Canção Nova. E quando meu esposo saiu para fazer a doação, eu recebi uma ligação. Era para o recebimento de um dinheiro que há muitos anos estávamos esperando, referente a pagamentos atrasados. Agradeço e louvo a Deus por toda a providência na minha vida e na Canção Nova. Ô padre, esse é o testemunho que a gente diz, que quando a gente pede a Deus que nós cheguemos ao 100%, nós queremos que você também chegue ao 100%. Louvado seja Deus, não é padre? Vem também aqui o testemunho da Paula Rita Santos, de Itajubá, Minas Gerais. Ela disse assim, Eu rezo todos os dias o Terço da Misericórdia para o meu irmão, que era usuário de drogas, e pela graça de Deus, ele foi liberto desse mal. Bendito seja Deus. Na sexta-feira, Adriano e o Diácono e o Elenildo estão rezando aqui, clamando pela libertação, exatamente, né? Então, continue, aqueles que querem alcançar essa graça, continue perseverante. Como é que é o nome da pessoa que alcançou a graça aí? É. Só para a gente repetir o nome. É a Paula Rita. Paula Rita. Isso mesmo, Paula Rita, lá de Itajubá, Minas Gerais. Nós vamos ficando por aqui, mas você permanece ligadinho, porque a nossa oração não termina aqui. Segunda-feira é dia de rezarmos pelas famílias. Dentro de três minutinhos, nós voltamos ao vivo com a Santa Missa. Permaneça conosco e, se puder, convide mais pessoas para rezar junto. Vamos dizer juntos? Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! Viva!